Fala galera, eu sou o Marrone e hoje o vídeo que eu vou trazer para vocês era um vídeo que eu tava querendo, um formato de vídeo na verdade que eu tava querendo trazer há muito tempo Eu espero que seria um vídeo exclusivo aqui nos canais brasileiros de Destiny, tá? Espero que eu esteja conseguindo isso Eu vou ensinar para vocês como fazer a urna do sacrifício, tá galera? O desafio aí que a gente tem com a Hérise e com o Shur aí desse final de semana Galera, é o seguinte, a primeira coisa que você deve saber, a gente vai precisar completar esse desafio nesse final de semana, tá galera? Para completar ele de começo ao fim, para poder devolver isso para o Shur e ganhar a nossa premiação, tá? Então para vocês entenderem o que a gente tem que fazer é o seguinte, vão ser divididos em alguns desafios que eu vou mostrar aqui para vocês Então primeiro, vamos lá na... vamos chegar lá no Shur, certo? Vamos comprar a urna do sacrifício como a Hérise tinha nos recomendado, certo? Ela custa uma moeda estranha, daí vamos levar essa urna para a Hérise para pegar o primeiro contrato do desafio E o primeiro contrato do desafio que eu vou ensinar agora para vocês, então bora lá! Bom galera, para fazer o primeiro contrato, o primeiro desafio, a gente vai precisar matar alguns escravos, tá? Com um fuzil de fusão com dano solar Se você tiver a Vex, eu aconselho você a usar, senão você pode usar aí uma infinidade portátil ou algum outro fuzil de fusão que você tenha Certo? Uma missão que eu recomendo que vocês façam isso é a do Rasputin, tá galera? Pega esse corredor aqui onde vem bastante escravo e mata todos os escravos aqui Matando todos os escravos desse corredor, você já vai conseguir cumprir esse primeiro desafio Não é difícil, quando você mata o escravo, ele vai dropar aí o triângulo, tá? Piramidezinha, que é o item que a gente precisa preencher a urna Certo? Não tem muito segredo de preencher a urna Tem que voltar lá para a Hérise Ah não, desculpa galera Preencher a urna, dessa vez não precisa voltar para a Hérise A gente pode continuar a partir daqui mesmo A urna atualiza o nosso próximo desafio Então, bora lá para completar o próximo desafio Bom galera, aqui mesmo eu aconselho vocês que continuem a missão aqui para completar o próximo desafio O próximo desafio que vocês tem que fazer Que é o mais complicado, ainda mais se você estiver de caçador É porque você vai ter que matar os escravos amaldiçoados São sim, tá galera? Com um golpe corpo a corpo Sendo que se você morrer, zera essa coletagem das pirâmides Mas aqui eu tenho um macete muito bacana para contar para vocês Que eu acho que é a melhor maneira de vocês completarem isso Vem perto do escravo amaldiçoado galera Dá o soco nele e afasta Normalmente você pode ficar com um pouquinho só de vida Mas pode ser que outros NPCs aí te matem Então, outros inimigos te matem Então o que eu aconselho vocês? Bate no escravo, explode ele Mata ele Ele vai trocar a pirâmide Não peguem a pirâmide galera Certo? Façam no próximo escravo Acumulem o máximo de pirâmides em um chão que vocês conseguiram Certo? Por que eu estou falando isso? Se você pegar a pirâmide e morrer Perdeu a pirâmide Agora se você não pega galera Quando você morre e volta Certo? Porque você vai dar respaldo dentro da sala de novo A pirâmide vai continuar lá no chão Então, com isso, te ajuda Porque com a pirâmide lá no chão Você pode coletar todas de uma vez Então o que eu fiz? Eu matei os escravos Comprei 5 pirâmides aí pelo chão Acabei morrendo Não tem problema Nasci Peguei as pirâmides aí Completei o desafio Certo? Então, essa é a maneira que eu acho mais fácil De completar essa segunda parte do desafio Se eu não me engano agora A gente tem que levar assim A Orna lá pra Ares E pegar o próximo desafio Então, bora lá Bom galera, chegando aqui no próximo desafio O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que matar no total de 100 De feiticeiras ou acólitos O que eu aconselho vocês aonde fazer isso? Entra na Patrulha da Lua Certo? Perto de onde a gente tem aquela missão Onde tem as análises de rachadura Entra na colmeia pela Patrulha da Lua Ali Naquele ponto onde a gente tem a análise de rachadura Entrando por ali Você pode seguir toda essa parte interna da colmeia E vai encontrar muitos acólitos E muitas feiticeiras Então, mata toda essa galera Eles vão dropar as pirâmides Recolhe todas essas pirâmides E pode completar aí essa parte do desafio Encher aí a sua Orna Tá? Essa parte é um pouco mais demorada? Ah galera, lembrando que tem que ser com dano de vácuo Então, se você tem a epílogo aí Super recomendado pra fazer essa parte Se você não tem, usa um fuzil de fusão Ou um sniper Ou uma outra arma que você tenha Vai com calma Mata essa galera toda Preencha essa Orna E bora levar lá pra Ares de novo Então vamos lá galera Penúltima parte do desafio Que não é uma das mais fáceis Nós vamos ter que reunir o sofrimento da colmeia E como que é isso? Como que é reunir o sofrimento da colmeia? A gente tem que matar Urzok, o detestável Galera, Urzok, o detestável É um NPC Um inimigo Certo? Que spawna em alguns eventos Em dois eventos da terra principalmente Tá? E esses dois eventos são lá no Observatório Celeste Se você joga Dashian desde o começo Você só conhece muito bem esse lugar Que é onde o pessoal farmava Naquela maravilhosa caverna de Farve Certo? Então você vai ter que ir lá E esperar esse evento acontecer Os dois eventos que eu já vi ele aparecer Galera É na queda do satélite bélico Onde a gente tem que defender o satélite bélico Então quando vem nave da colmeia E dos decaídos Ele desce de uma das naves Tá? O Urzok E o outro evento é quando Aparece que as lâminas de trota Invadiram a terra E que os inimigos estão brigando entre eles Tá galera? Nessa parte Que foi o que aconteceu comigo Que vocês estão vendo aí no vídeo O Urzok aparece Pode levar seus amigos aí Tá galera? Espera um pouco Fica parado aí nesse ponto Até o evento acontecer Chegou aí Mata o Urzok Ele é bem difícil de matar Ele demora bastante pra matar Mata o Urzok E matando o Urzok Você já vai conseguir Reunir o sofrimento da colmeia Pra levar pra Ares De novo Dentro do nosso jarro Dentro do nosso Dentro do nosso jarro aí Galera Então Bora lá Pra próxima parte do desafio E a última parte do desafio Então Bora lá Então galera Chegamos aqui na última parte Do nosso desafio Tá Que é O ritual dos esquecidos Tá Onde a gente tem que levar O urna para a lua Quando você vê isso aí Você fala Putz O que eu vou ter que fazer na lua Galera Mas não é complicado não Porque Assim que você pegar Esse contrato com a Ares Você indo pra órbita Você vai ver que na lua Spawna um novo Um novo evento Tá galera Esse evento Ele pode ser feito Se eu não me engano No 25 Ou no 30 Tá É um evento Como é que eu posso Explicar pra vocês A primeira O começo dele A primeira parte É uma parte já conhecida Tá É uma missão que a gente Já faz Tá Que é O túmulo do Túmulo do mundo Se eu não me engano Onde tem um pedaço Lá do viajante Que fica Aprisionado pela colmeia Quando você chegar lá Galera O resto O começo da missão Você pode rushar todo Não tem problema nenhum De você rushar Tá Mas quando você chega lá Você vai ver que tem um vaso gigantesco No lugar onde ficava o fragmento do viajante E é aqui que começa de verdade o desafio Tá galera Reaparecimento restrito Morreu Você volta do próprio checkpoint Tá galera Não volta pra órbita Graças a Deus E em volta desse vaso Vão ficar aqueles portais Onde a gente não pode pisar Porque senão a gente toma um dano absurdo E vão ficar Quatro espadas em volta Desse vaso Desse jarro E o que você poderia fazer com os amigos Aqui eu fiz sozinho Eu aconselho vocês a fazerem sozinho Porque dá pra fazer Tá galera Fiz sozinho no 30 Não é muito difícil Se você estiver no level 30 Vai conseguir fazer uma boa O que eu aconselho É a primeira parte Galera A primeira parte vem muito inimigo Muito escravo Mas muito escravo mesmo Então eu aconselho vocês Peguem a espada Girem em torno desse vaso Tá Girem em torno desse vaso Fugindo dos escravos Até que a sua espada carregue Assim que a sua espada carregar Galera Você usa o espada Eu digo carregar É carregar o especial Tá galera A espada Você vira pra trás Vão estar todos os escravos enfileirados Você usa o especial no chão Faltou um ou dois Você elimina com ataque normal Mas Vão nascer mais escravos Você vai dar outro giro Até carregar a espada Pra conseguir carregar o especial de novo E depois dar o especial no chão Pra matar todos os inimigos Também De novo Certo Maravilha Terminada essa parte aqui Galera Começa matando bastante escravos Nós vamos pra segunda parte do desafio Onde vão vir os cavaleiros Certo E os acólitos Aqui também galera Com cavaleiro e acólito Não dá pra gente reunir Essa galera toda atrás da gente Então o que eu aconselho vocês Girem em círculo Tá Nessa parte do giro Também cuidado com os espalhos Dos portais do chão Girem em círculo Nessa parte do giro Vai matando A galera Certo Vai matando os acólitos Um a um Com calma galera Porque se você for muito tempo parado No mesmo lugar Eles vão atirar bastante em você Certo Com os cavaleiros Eu até aconselho Que vocês carregam o especial Porque assim que você der o especial Você atordoa ele Tira bastante parte do sangue dele E depois consegue finalizar Com o ataque do R1 Essa parte Não tem muito macete Não tem muito segredo É um pouco de habilidade Correr em volta E usar a espada Quem não tem muita habilidade De usar a espada Se estiver levando um amigo Pede para o amigo Ajudar aí Certo? Lembrando galera Que se você apertar o triângulo Você pode soltar a espada E usar outras coisas Assim que a espada Acaba galera Não fica preocupado Que você vai ficar sem espada não Porque depois as espadas Respawnam ali Vem em volta do jarro Então vai usando as espadas Aí a vontade Beleza? E vamos para a terceira parte Agora que é uma das mais complicadinhas Que são quando vem as feiticeiras O que vocês devem fazer agora? Eu aconselho vocês Traga uma arma de dano solar forte Tá galera? Gira em torno Desse vaso Até todas as bruxas Nasceram Todas as feiticeiras Nasceram E daí Na escada onde você Spawnou Você fica lá na escada Recolhido Atirando nas feiticeiras Certo? Vai atirando nas feiticeiras Vai atirando nas feiticeiras É mais fácil matar elas na bala Do que com a espada Até porque elas tem o escudo O escudo solar Então Se você tiver a quebra-gelo Pode usar Se você tiver a vex Sensacional Pode usar E elimina essas feiticeiras Certo? Eliminando as feiticeiras Nós vamos para a última parte Que são os spaws Dos dois ogros Certo galera? Então galera Para essa parte dos dois ogros O que eu aconselho vocês? Faz a mesma estratégia Da feiticeira Fica ali no canto Atrai o ogros Usa uma Light Machine Port Você vai conseguir Causar dano nele Fica tranquilo Usa uma Light Machine Port Ou usa uma vex Aí para Causar dano no cérebro Desses ogros Primeiro vai nascer um E depois que você matar esse um Vai nascer o outro Certo galera? E aí você vai completar Essa parte do desafio E galera? E galera Completado essa parte do desafio Você vai receber a notícia aí De que você pode levar O vaso de volta Para o Shure Então a gente leva lá O vaso de volta para o Shure Ele vai pegar o vaso E vai dar os olhos Dos esquecidos Para eles E assim que você entregar Os olhos dos esquecidos Para eles Ela vai finalmente Te recompensar A recompensa Não é lá Não é lá Tão maravilhosa Mas vai ajudar bastante Eu no caso Ganhei o degrau Do acólito Que é Uma manopla Lendária Já da nova Da nova rede Então já tem Da nova atualização Então já tem Os novos atributos Vai ter 33 de luz Certo? Não é Como a da rede Tá galera Não é como a manopla Da rede Mas é uma boa manopla Para quem está precisando E é um desafio Relativamente fácil De fazer Certo galera? Mais fácil inclusive Que alguns contratos Da Aedes Galera Espero de coração Que vocês tenham gostado Obrigado pelos 400 inscritos Galera Eu estou muito feliz Que o canal Está crescendo desse jeito Aproveita esse vídeo Que vai ser Praticamente em primeira mão Um dos primeiros vídeos Do canal Que vai ser em primeira mão Eu tive bastante trabalho Aqui para trazer para vocês E divulga galera Divulga o canal Me ajuda Que eu vou trazer mais conteúdo Para vocês Sempre que eu puder Beleza? Muito obrigado Por ter vocês aqui Um abraço a todos Valeu E tchau Obrigado galera Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto